Vem que vem Fael Faz biquinho, faz biquinho, faz biquinho pro Nandinho Eu adoro e piro mesmo quando ela faz biquinho Faz biquinho, faz biquinho, faz biquinho pro Nandinho Eu adoro e piro mesmo quando ela faz biquinho Vem TV Vitória, vem pro Nandinho e Fael Isso é ao vivo, ao vivo no João Santos na TV Só nós! Eu entrei no meu orkut e olhei logo as vivitas A novinha, safadinha, querem me botar na fim Vou te com foto pra mim, mas já dei logo a real Se é foto pro Nandinho, não pode ser normal Só aceito se tiver um biquinho, safadinho Até tem comunidade, faz biquinho pro Nandinho Isso agora virou moda e a novinha já falou Faz biquinho pro Nandinho e depois de fazer amor Faz biquinho, faz biquinho, faz biquinho pro Nandinho Eu adoro e piro mesmo quando ela faz biquinho Faz biquinho, faz biquinho, faz biquinho pro Nandinho Eu adoro e piro mesmo quando ela faz biquinho Faz biquinho, faz biquinho, faz biquinho pro Nandinho Eu adoro e piro mesmo quando ela faz biquinho Faz biquinho, faz biquinho pro Nandinho Eu adoro e piro mesmo quando ela faz biquinho Queria mandar um alô pras novinha lá de Caruaru Que mandaram foto pra mim, fazendo biquinho Agradeço a todos vocês, beijo forte do Nandinho Só nós Eu entrei no meu output e olhei logo as visitas A novinha safadinha querem me botar na fila Dedicou foto pra mim, já dei logo a real Se é foto pro Nandinho, não pode ser normal Só aceito se tiver um biquinho safadinho Até tem comunidade Faz biquinho pro Nandinho Isso agora virou e a novinha já falou Faz biquinho pro Nandinho e depois vem fazer Faz biquinho, faz biquinho, faz biquinho pro Nandinho Eu adoro e piro mesmo quando ela faz biquinho Faz biquinho, faz biquinho, faz biquinho pro Nandinho Eu adoro e piro mesmo quando ela faz biquinho Faz biquinho, faz biquinho, faz biquinho pro Nandinho Eu adoro e piro mesmo quando ela faz biquinho Faz biquinho, faz biquinho, faz biquinho pro Nandinho Eu adoro e piro mesmo quando ela faz biquinho